Bom rapaziada, sejam bem-vindos para mais um episódio de DinoCraft, galera E hoje rapaziada, a gente vai spawnar um dinossauro, galera Quem acompanhou o último episódio, viu que a gente fez um monte de Dino, galera A gente tá com um monte de Dino aqui embaixo, ó Vamos ver já, ó Já botei uns pra nascer Daryl Sauros Tem esse Dainonatius Punch-o-celops Eu não sei falar muito direito, mas creio eu que é assim, ó Esse Frozen, rapaziada Eu quero spawnar um Dino de gelo, galera Só que eu ainda não sei muito bem como é que faz pra spawnar Então eu vou estar perguntando pra um dos meninos, né, galera E rapaziada, ó A gente tem já um Pitrodon aí, já tem Então vamos colocar o Pitrodon, rapaziada Pra nascer, galera Vamos colocar ele lá em casa Parque, na verdade, né Vamos colocar no parque Cadê? Parque, parque, aqui, ó Já vamos colocar ele aqui pra nascer Pra quem não acompanhou o último episódio, a gente fez uma estação, galera Olha que bonita que tá ficando nossa estação Então já vamos vir aqui, ó Nossa, tá ficando... Galera, eu não sei vocês Mas eu acho que tá ficando muito bonito o nosso parque, né Eu só tenho que dar uma decorada a mais Porque eu não sei muito bem o que eu posso estar colocando aqui Pra tá deixando mais bonito, né, rapaziada Aí, ó Vamos ver como é que ele tá aqui de saúde Tá bem de saúde Vamos colocar mais um pra nascer Vamos ver se ele tá se alimentando Ixi, ele tá comendo mais bem pouquinho, galera Vamos ver se ele come aqui, ó Ué, 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 ué Ué, o que que tu quer? Aí, ó Vamos ver o nosso... Ó, ele tá crescendo, galera Vamos ver se tem comida aqui também pra ele Mas temos que tá sempre checando, rapaziada Vamos ver aqui, ó Ele tá espinossauro Tem que fazer uns brinquedinhos pra ele, rapaziada Só que eu vou começar a fazer coisinhas, detalhezinhas assim, ó Em off, rapaziada Porque fica muito chato Enche o vídeo também E, galera Vamos fazer o que hoje, ó Vamos colocar já Esse dryosaurus, rapaziada Só que a gente vai ter que fazer uma jaula pra ele, né Porque esse daqui Não é a mesma... Da mesma espécie que o nosso E pra quem não acompanhou Olha esse tubo que a gente fez aqui aquático Porque eu quero fazer o megalodon Aqui nesse mega aquário, galera Eu não sei se eu vou colocar só o megalodon Ou eu vou colocar outro tipo de dino também, né Rapaziada Eu vou tá explorando ainda primeiro Pra decidir o que que eu vou fazer Ou vocês podem dizer pra mim, galera Porque eu não tenho muita ideia Do que eu posso tá fazendo, galera Então vamos pegar aqui, ó Os vidrinhos Se não me engano tem um pouquinho de vidrinho aqui ainda E boa, rapaziada Temos bastante vidro Acho que é o suficiente Pra gente fazer umas camadinhas a mais E, galera Tá indo muito vidro, rapaziada É um negócio absurdo o tanto de vidro que vai Eu e os meninos tavam pegando o vidro Pra fazer aqui a cúpula Porque eu comecei a fazer um pouco, ó E já tá bem, bem cheinha Só que se eu cair ali Vocês não vão conseguir enxergar muito bem Ó, vamos colocar onde a jaula dele A gente pode colocar a jaula dele Na frente desse outro, né, rapaziada Vamos colocar aqui, ó Já que tem um caminhozinho Vamos colocar aqui, ó Vamos fazer um quadrado Só que eu tenho que tá enfeitando depois, né, rapaziada Eu tenho que tá botando os brinquedinhos Não tô colocando nada Só criando eles por enquanto, né Aí, ó Vamos fazer aqui a jaula Quando tiver mais ou menos pronto, rapaziada Eu vou voltar aí com vocês, tá Vamos quebrar aqui, ó Boa E vamos... Ué, tomei dano do que agora? Eu não sei Mas vamos continuar fazendo aqui a jaula Acho que esse tamanho aqui, por enquanto Como ele não tá muito grande Tá massa, né, rapaziada Vamos puxar mais um aqui pro lado Vamos deixar só um de distância Porque eu tenho que passar com o trilho ainda Aqui no meio, né, galera Vai passar um carro aqui Pra quem não tá acompanhando Eu quero fazer um trilho aquático E um trilho flutuante, rapaziada Então vamos colocar aqui, ó Eu nem botei porta aqui Porque não precisa, galera Nesse dino aqui Eu consigo vir voando pra ele Vamos ver se ele tá feliz Vamos fazer os brinquedinhos pra ele também, né, galera Vamos continuar colocando os vidros aqui Quando tiver mais ou menos com quase tudo colocado Eu vou voltar aí com vocês, rapaziada Porque vai dar um trabalhinho pra fazer Essas paredes, rapaziada Aí, galera Consegui terminar Então já vamos colocar o nosso Dark Souls, galera Se eu não me engano Ele é da mesma espécime que esse aqui, galera Porque eles são corredores, rapaziada Eles são velocistas, né Ô, o dano que ele me deu Ô, ele que me mordeu O que que foi? Vamos ver Nossa, ele tá me mordendo Eu tenho que... Eu tenho que... Nossa, galera Ele tá me mordendo, rapaziada Vamos lá na Aquarius Porque eu vou ter que... Eu vou ter que... Pegar esses dino pra mim, galera Eu tô deixando eles passarem Eu não tô pegando, né Porque eu não tô cuidando deles Não tô... Como é que diz? Me esqueci a palavra, galera Me fugiu a palavra da cabeça Mas... Eu tenho que pegar eles, galera Vamos tá vendo se tem algum fóssil de gelo Aqui tem mais algum fóssil de gelo E eu quero perguntar pro Alexei Como é que faz Pra gente fazer as coisas, né Alexei Alexei Vamos ver se o Alexei tá aí, galera Eu pedi uma ajuda pra ele Vou perguntar pra ele Como é que faz os de gelo, rapaziada Vamos ver com ele Vamos ver com ele Ei, Alexei Opa Cara Eu vi que tu tá fazendo uns dino de gelo, cara Eu tenho um gelo aí Eu te dropei aí Como é que eu faço esse dino, cara? Eu não sei É, mano É literalmente você colocar no laser Mas eu... Vem aqui Eu vou te mostrar, vem cá Eu tenho dois, cara Tem chance de ir em vários tipos de dino Ou vai vir um específico? Você quer os congelados? Que você fala? É, os congelados Vem cá Que eu vou fazer o teste pra você Que é ao vivo mesmo Ó Tem que tirar essas coisas aí Me ajuda aqui só a limpar o inventário Do que que tá lotado, velho Cara, bota baú de ferro, cara Eu vou tentar colocar mesmo É maiorzinho, né? Aí, ó Eu vou te dar até uns fósseis aí, ó Não deu muita sorte não, meu cara Que que veio? Veio o Cactus Green Pera, 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 pera Que eu tenho outro Tu sabe... Coloca mais um ali Enquanto isso Eu vou fazer o baú de ferro que você falou Aí, ó Pera aí que eu vou lá em casa pegar O que faz baú de ferro? É, baú com ferro em volta Vou pegar os iron aqui Eu tenho outro aqui, Alex Eu vou pegar o outro aqui Pra me tá colocando já aí Pra ver se dou alguma sorte, né, cara? Porque eu quero um dino de gelo Tem como eu fazer um baú melhor que de ferro? Tem de ouro e diamante Ah, não Vou fazer de ouro O que que é isso aqui? Isso aqui é meu laboratório secreto, meu parceiro Ó, agora não é mais secreto Porque o Romano descobriu É, você tem um pequeno ponto Eu não pensei nesse lado aí Vou colocar aqui no Analyzer, né? Coloca aí Ele é a mesma coisa de você fazer um outro normal Só que faz assim Tá dando muito forte, meu Deus do céu Tá, aí o de ouro Mega loce... Mega loce... Meu Deus, Romano Mega loceros Esse daqui não é um alce, cara? É tipo um alce Caramba Pega ele aí pra você testar, Bobão Eu vou pegar, vou pegar Tem leite aí ou não tem? Mano, eu vou ficar te devendo Caramba, Alex Tem as vacas lá Deixa eu lá em casa pegar o leite, então Cadê? Fazer um negócio aqui que agora eu fiquei interessado Tá louco? Eu não pensei nisso, velho Porque eu tava lotando muito rápido ali aqueles baú, Romano Nossa, tu não viu o meu aqui embaixo da minha casa ali? Não vi, mano Eu não tô passando por aí mais? Eu mudei meu laboratório de lugar? Caramba, tu não vem mais visitar os amigos, cara? Como assim? Só de vez em quando, cara Só de vez em quando Aí deixa eu te dar TP de novo Porque eu não tenho nenhum endpoint aí, né, cara? Deixa eu fazer aqui Laboratório secreto Cara, tu tem essa armadura aí Uns ossinhos sobrando aí Mano, vou ficar te devendo, viu? Ah, Alexei Ah É porque o meu Velociraptor morreu Eu consegui os ossos dele Ih, meu Deus Aí tu complicou a vida de todo mundo Relaxa aqui, ó Aí, ó Pronto Resolvido Agora é só esperar Cara, eu vou ganhar Agora é só esperar Vai, acho que vai dar certo Ei, tomara que dê, hein Pô, você não teria redstone com você não, né, Romano? Aqui não Mas lá na Quarry tem Eu acho que eu vou precisar um pouquinho, cara Pra mim só reabastecer a minha atomic assembly Que eu vou ter que quebrar um pouquinho de bloco agora, né? Ter um trabalhinho Quer ajuda, moço? Mano, eu não vou recusar não, velho Se você quiser me ajudar Eu tô aceitando ajudas Ô, que eu posso ajudar, hein? Eu gosto de ajudar os outros Deixa eu só salvar um endpoint aqui no teu parque Então, eu vou só ali na Quarry rapidinho Pra ver se tem redstone mesmo Que eu vou precisar pegar um pouquinho Tá, eu vou ir lá em casa E o que que eu ia pegar? Não, 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 não Não precisa ir lá em casa, né? Porque tu vai pegar Ah, você fez mó Mó balde de diamantão aqui Nossa, o diamante é mó? Cara, é que diamante tá muito fácil, né? Depois que o Big fez a farm Ah, não E tem muito carvão aqui pra ele fazer a farm de diamante depois lá Não Ó, eu tô bugado, cara Olha aqui, 39 carvão Não, é que tu não viu nos outros baldes Aqui, 64 64, 64 Deve ter uns 15 blocos de carvão aqui Uns 15 packs de blocos Aqui, ó Nossa, redstone tem packs agora É, redstone, carvão Só que ainda mesmo assim A Quarry consome muito carvão, cara Porque a gente tem que botar bloco nela Pra durar muito tempo, né? Não, o complicado é que carvão Você não precisa só com a Quarry Você precisa de tudo, né? Pô, tudo, tudo vai ela, né? Tu já viu a fundura? Já viu o tamanho que tá essa nova Quarry aqui? Eu não vi Deixa eu ficar aí pra ver Tá muito grande Só deixa eu tampar Caraca, por que você fez ela tão grande assim? Pra não precisar fazer ela de novo? Ó, saca que é o bom Vai ficar diamante exposto agora Pra não pegar ali Aonde tem diamante exposto? Isso é se ela não pegar, né? Aqui dentro Não, ela pega tudo Ah, ela pega tudo? Não, mas eu falo dos lados ali, babão Da parede Ah, tá, tá Não, não Ali, ela não pega Fica exposto, então Dá pra gente descer e pegar depois Sabe o que eu quero fazer aqui? Ah, né que sei Nem eu sei também Mas eu quero saber Pera aí, eu vou fazer o seguinte Eu vou ali no teu parque Rapidex Que eu vou recarregar A minha Atomic Kit Sampler Pra gente tá usando Que eu preciso usar ela, véi Nossa, a Redstone que eu peguei Foi tudo embora já Cara, por isso que eu falo Faz um catavento, cara Meu Eu vou ter que fazer um catavento pra mim Não tem como, véi Tu viu aqui meu Minha estação ferroviária? Deixa eu ver Se eu mudou alguma coisa Ou tá com alguma coisa de antes? Ah, claro que eu mudei, cara Ó Nó Que que é isso, é Romanito? Ah, que que achou? Quer comp... Ó Ó, Petrinha Ó Quer comprar o ingresso aqui, ó Só não tem como... Aí, ó Quer comprar o ingresso aqui Ou tiver no ingresso? Depois você me vende Eu tô meio ocupadinho agora Pô, ficou muito da hora, cara Parabéns Normalmente, Romano Construindo coisa bonita Ó Mas ficou da hora de verdade Tá ficando legal Eu quero ver, ô, Romano Quando eu tiver no final Essa parte aqui de baixo Eu fiquei interessado em saber Isso aqui ficou top, né? Isso aí, ô, Petrinha Cadê o trem, meu filho? Ô, olha que isso aí Sabe o que vai ser aqui no meio, cara? É O Megalodon O Megalodon? Eu tô com dois aqui, você acredita? Eu tô fazendo um negócio lá pra ele Não, mas não é desse modo Do fósseis Eu quero do Reborn Que o do Reborn é grande, né? É maior É maior O Mosasauro também do Reborn é maior Ô, interessante, hein? Só que... É melhor Nós temos que fazer em grupos daí Que eu acho que vai dar muito trabalho Só pra não fazer essas máquinas Sabe o que eu acho que é bom? Acho que a gente é bom fazer separado, Romano Porque todo mundo usando a mesma máquina do Reborn Dá muito trabalho Ah, faz sentido, mas... Porque demora muito o cutiverto do Reborn É muito demorado Cara, vamos dormir aí Que tá ficando aí a noite já, aí Ô, eu vou lá voltar pro meu laboratório E terminar o negócio que tem que fazer Já eu converso contigo de novo Demorou Vou lá pros Camelodinos depois Mas bora dormir primeiro Aí, ó, rapaziada Eu vou esperar ficar pronto aqui O nosso Megalosaurus Quando estiver pronto Eu volto, galera Aí, ó, rapaziada Ficou pronto Só vamos pegar ele aqui no baúzinho E... Cadê? Ué, tinha ficado pronto, galera Nossa senhora, rapaziada Eu... Megalosaurus Ambryon Só que eu não sei como é que funciona Deixa eu ver com alguém Com o menino Se o Big... O Big, vamos ver com o Big Barra Big Vamos botar o Big aqui, ó Me ajuda Vou esperar o Big me dar uma mão aqui, galera Vamos ver com ele Aí, ó Vem, vem, vem Cal Preciso de ajuda Vem, Cal Meu Big, cara Preciso de ajuda do Big Cadê o Big? Ei, Big Cadê tu, meu rei? Ei, Big Fala, moço Cara, eu fiz aqui um dino de gelo, cara Eu consegui um alce de gelo Um... Um alce? Um alce, cara Caraca, velho É... Só que eu não sei como é que eu uso ele, cara Eu tô com uma Megalosaurus Embrun Como é que eu uso ele? Eu tenho que injetar em algum lugar? Como é que tem que fazer? Cadê você? Eu tô aqui no parque do Alexei Tô indo pro meu parque Ah, eu tô aqui no seu parque Tá Então, você vai precisar de uma vaca ou de um porco, tá ligado? Ixi, aí... Aí complicou, cara Deixa eu pegar minha Graffit Gun Eu vou voltar lá em casa Lá em casa eu tenho muita vaca lá em casa Vamos pegar as vacas lá Vai fazer por lá? É... Ele já nasce pronto, já? Então, é porque você vai ter que usar lá Aí vai nascer lá, tá ligado? Aham, e não tem como eu levar ele, né? Tá, então eu vou levando essa vaca aí mesmo Quando eu chegar aí, a gente vai voltar, tá, Big? Aí, ó Tô indo, tô indo, Big Tô indo Aí, ó, Big Trouxe a vaquinha aqui, cara Nossa senhora Quase que eu perdi ela umas 15 vezes, cara Mas a sorte é que tinha água embaixo Não, e o pior... Ah, ela tem chapéu pelo menos, ó O pior é que eu tive que vir nadando um bom pedaço, cara Que tinha acabado a energia da minha jetpack Tá Nadando? Aham E como é que... Caraca, velho Como é que, ó Vou te dar aqui, ó Toma a seringa aí, ó Como é que faz agora? Eu tenho que... Tem algum jeito certo? Alguma coisa? Ó, faz o seguinte É só você clicar nela aí, velho Só clicar nela? Senão ele vai virar meu Clica nela aí Aí, foi Aí, ó Você pega seu livrinho Você pode ver ali, ó Que ela tá com o embrião em progresso ali, ó Deixa eu ver Deixa eu pegar um livrinho aqui, ó Acho que eu tenho meu livrinho por aqui, cara Tá Tá no meu aqui, ó Eu faço 3% Será que vai demorar muito? Mano O mamute demorou muito, velho Sério? Nossa, agora Mas, ô Big Tu viu que eu fiz a armadura de nano já? Fez? Fiz, fiz Olha, aqui no baú Só tem um problema, cara Eu tenho que carregar ela Energia Energia Cara Mano, né Tem que fazer um bagulho zica Cara, nós tinha que fazer Uma Aquela Nuclear, sabe? Só que tem medo que exploda Então tem que ser em um lugar muito separado Se fazer aquele que Carrega com lava, velho Também tem como Mas ele tem aquele Os Os Balde de Underpearl Não sei se tu sabe Ah, não Aquela é Under I.O. O mod Nossa senhora Deixa eu colocar isso daí, hein Pra puxar a lava Lá do Do nether Pra cá Não, mas tem Coisa que Dá pra gente Fazer Tipo, é só colocar Meio que uma Cascata de lava, tá ligado? Do lado assim Que ela puxa Ah, ela puxa como se fosse infinita É, porque tem que estar a lava em movimento Tem que Eu vou dar uma estudada depois Pra poder fazer isso Demorou Daí eu te ajudo Te ajudo a fazer Ah, Big Valeu aí pela ajuda, cara O que resta agora É só eu esperar que nascer Enquanto isso eu vou Isso aqui Você é louco? Cara, mas vai ser o primeiro alce, cara Eu nunca tinha visto um alce, cara Nem na Eu já fiz o alce Vamos ver, vamos ver Já fiz o dodô Vai lá, vamos ver Não, alce não Alce Eu fiz o mamute Fiz o dodô Aí o dodô morreu Nossa, cara Mas é bem ruim de conseguir Essas coxinhas de frango De gelo, né, cara Ah, outra coisa Esqueci de falar Isso aqui ainda pode dar erro, viu Nossa, sério? Ainda pode falhar, velho Eu tive a sorte Nas duas vezes que eu fiz Deu certo Nossa Então eu vou ficar aqui Fazendo um carinho na vacosa Dando um pãozinho pra ela Fica aí, perto dela Ficolhando aí o progresso Tudo mais Tá 25% Aí foi Nossa, achei que tinha travado, velho Nossa, não me assusta, cara Aí tu me assustou de um jeito Ah, Big Tom, que resta esperar, né Ó, se tu quiser trilho Tem muito trilho aqui no baú, tá Que eu tô fazendo Tu viu aqui a estação já Como é que tá ficando? Eu vi, velho Tá ficando da hora Quer comprar ingresso? Pô Quer comprar ingresso? Mostra um negócio pra você Vem aqui, vem aqui Vem no meu parque Vou dar TP Mostra um negócio pra você Cheguei Esse daqui, ó É do outro lado, velho Eu sempre confundo a entrada, velho Meu Deus Aqui, ó Esse minigame aqui, ó Ó, uma corrida Não vi ainda Aham Então, tá ligado Aquele joguinho do Google Quando acaba a internet? Sei, sei Que tem que pular É isso aqui Ó Tá Aí, tipo Aí, ó Você já pegou o speed Tem que ir desviando Vai desviando Vai desviando Aí eu tenho que colocar umas galinhas Pra, tipo, fazer a parte que vai pulando Tá ligado? Aham Aí aqui, ó Tem o drop O coisa Você já pega outro speed Tudo mais Aí, ó Aí chega o final aqui Só, tu viu que tá fazendo uma farm de cacto também, né Sim Ao mesmo tempo E eu vou colocar uns trilhos aqui embaixo Passando, tá ligado? Pra catar os Aham Que show, Big Tá ficando massa, hein Eu vou burnar teu sistema Conseguir voando, ó Oh, cara Ó, ó, ó Ó, ó Ih, Big Roubei o bloco aqui O cara roubou a árvore, velho Não, o dia que eu peguei o bloco Ó, boa Catou da árvore Ó, Big Vamos fazer um teste Vem cá, vem cá Opa Peraí Vem cá Tu vai muito longe? Vamos ver Me pega, me pega Vamos ver se a gente consegue se pegar Esse serguel junto Mas, peraí Vem pro lado aqui Ai, ai Vai, vai, vai Eita Eita Eita, Big Nossa senhora E crashou Derrubou o mais, Big Derrubou o mais, cara Como assim? Nossa, Big Tu viu Que loucura, cara Vamos ver até que camada Que eu vou conseguir ir Nesse bug, cara Aí, ó Cadê? Tô Tô aqui na corrida de novo, cara Vamos testar mais uma vez Tô aqui, ó Cadê? Tô aqui, ó Aqui, ó Vai, vai, vai Vamos tentar, vamos tentar Pera Calma aí, tem que chegar o outro Aí, apertei F3 Foi Calma aí Ué, não tô conseguindo pegar? Eu tenho que chegar mais Calma aí Calma aí Calma aí Eu não consigo pegar Ué Peraí, peraí, peraí Vamos doer ao mesmo tempo Ah, tá aí, foi, foi, foi Ué Agora pula Aí, foi Ué Ué Aí, 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 ó Aí, agora vai Ué, cara Aí, ó Vou só lançar você Vou lançar só Uhul Dois Três E foi Ixi Derrubou na hora Não deu, não deu Rapaziada Eu vou terminar isso Num próximo episódio Porque o vídeo já tá Bem grande E eu percebi que vocês Gostam de vídeo grande Mas tem gente que não gosta Então eu vou fazer meio termo, galera Vou tentar sempre trazer Uns 18, 20 minutos aí E eu quero que vocês deixem o like aí Pra tá ajudando o canal Valeu Falou E foi